E aí galera do YouTube, pessoal, hoje eu vou iniciar uma série de Nebari. Para você que tem aquela dúvida, ou se você já viu na internet algumas coisas sobre Nebari, mas ainda assim tem algumas dúvidas, eu vou ensinar para vocês do princípio. Esse vídeo aqui é de uma muda que eu fiz de estaquia. Eu fiz aqui na minha casa, eu tenho alguns Pitecolobium Thorntons. Algumas pessoas nas perguntas aqui do nosso canal falaram o seguinte, você pode fazer algum vídeo de Pitecolobium dulce? Porque eu não tenho, pessoal, eu não tenho nenhuma planta, mas eu vou depois fazer algum vídeo sobre isso, que eu tenho algumas para coletar de Pitecolobium dulce, aqui na minha região também. Como vocês estão vendo, eu fiz essa planta aqui de estaquia. Ela já está nessa areia grossa de rio aqui, há mais ou menos, acho que uns dois meses. Dois meses. Eu fiz uma bacia enorme, pessoal, de Pitecolobium, de estaca de Pitecolobium. Mas adivinha quantas brotaram, quantas pegaram, na realidade, essa. Meu Deus, então é impossível, não sei o quê. Não, gente, quando você for podar, você poda e já faz as estacas e deixa lá um cantinho. E aí você vai propagar suas plantas. Mas vamos deixar de ter a conversa e vamos para o que interessa mesmo, que é o nebari. Eu vou retirar ela aqui, eu já retirei, mas eu coloco de volta na terra, porque as raízes não sofrem. Eu já tiro da terra, mas já deixo fofinho aqui para mostrar para vocês. Olha só como que está. Antes de eu mostrar, eu já vou deixar um vasinho pronto com algo plano entre a terra, a metade do vaso. Deixo na metade do vasinho, coloco algo plano por cima dessa terra, na metade do vaso. Depois, pessoal, eu venho com mais um pouquinho de terra. Eu não gosto de deixar as raízes diretamente nessa região aqui. Para que isso aqui? Como eu já mostrei em alguns vídeos anteriores, eu coloco a planta em cima dessa parte plano e as raízes vão crescer radialmente. E é isso que eu quero. E como essa muda é bastante novinha, tem até algumas gemas aqui já nascendo, é um Pitecolobium torto. E agora eu vou retirar, para vocês verem como que estão as raízes dessa estaquinha aqui. Olha só, pessoal. Raízes brancas, né? As raízes são bem branquinhas. E pelo que eu estou vendo aqui, tem uma, duas, três, quatro raízes. Essa daqui não está valendo. Para um nebado ser perfeito, segundamente perfeito, ligeiramente perfeito, ele precisa ter no mínimo cinco. Tem que ser números ímpares, porque isso simboliza algo natural. Porque se for coisas pares, na natureza é meio difícil você encontrar algum par, né? Então, nada melhor do que coisas ímpares na arte do bonsai. E aí o que é que você vai fazer? Você vai agora abrir, como são simplesmente quatro, infelizmente ou felizmente, eu vou abri-las aqui radialmente. Deixar elas aqui bem legalzinho. Algumas eu já vou até empurrar para baixo. Deixa bem separado. Que lá para frente vão brotar novas raízes. Daqui a mais ou menos seis meses, seis meses, sete meses, eu vou estar mudando de novo e mostro para vocês. E vem aqui e completo o vasinho. Mais uma mudinha de pitecolobus que eu tenho aqui. Eu comecei simplesmente, sabe com quantas plantas de pitecolobus tortum? Nenhuma. Não ganhei nenhuma. E uma vez, no site do McDonnell Fernandes, lá do ABC do Bonsai, aí embaixo na descrição, eu comprei sementes de pinheiro negro para aqui para o Nordeste. E ele, por boa vontade, me deu mudas de pitecolobus, mudas não, sementes de pitecolobus. Me deu doze. Brotaram sete. Morreram duas, ficaram cinco. Um eu dei a um amigo e as outras quatro eu tenho aqui. Que serão plantas que eu irei retirar da engorda que estão no chão. Mês que vem vocês vão ver também o vídeo. Está aqui, pessoal. Dessas quatro mudas, eu fiz várias estacas. Essa é a segunda vez que eu estou fazendo estaquia. Brotou uma. Na primeira vez, brotaram dez. E o futuro Bonsai daqui a alguns anos. Quem sabe lá uns cinco ou seis anos, né? Mas, para quem é iniciante, é algo maravilhoso. E você vê o seu trabalho dando resultados. Se gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. E não esqueça, para que você venha a receber as notificações dessa série que eu vou fazer agora de Nebari. Esse é o primeiro vídeo. Você precisa deixar o sininho ativado. Ok? E se assim Deus permitir, nos encontramos no próximo vídeo. Forte abraço a todos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.